Olá pessoal, eu sou o Rogério Milaíbe, coordenador técnico do grupo RASI. E hoje eu vou apresentar para vocês a serra de corte rápido RASI de 2.200 watts potência, 3.800 RPM, 14 polegadas. Sistema de avanço de corte. Fuso, com meia rosca, para avanço e retrocesso mais rápido. Sistema de trava para transporte. Quer saber mais? Visite as nossas redes sociais em rase.com.br. Venha conhecer a variedade que a RASI tem para você. RASI, mais que paixão, um estilo de vida.